Resolução do exercício 21 da página 139 do capítulo 1 da versão 2019 do livro 1, Frente 2 de Física. A gente tem um anel onde cinco cargas negativas são dispostas e uma carga negativa que eu não desenhei está disposta aqui no centro. Essas duas cargas negativas fazem campo elétrico que se cancela, porque tem a mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo. E essas três cargas aqui vão fazer esses três campos elétricos que somados dão um campo elétrico para cima, na carga negativa fazem uma força F1 para baixo. Se eu for pensar na segunda configuração, essas cargas negativas continuam aqui. Então, esses dois campos se cancelam. Mas onde esse cara fazia um campo, a carga positiva está à mesma distância, tem o mesmo módulo, então ela faz o mesmo campo. Então, eu dobro esse campo. Esse com esse dobra o campo dessa negativa, e esse com esse dobra o campo dessa negativa. Se esses três campos são agora o dobro desses três campos, a resultante é também o dobro, que vai fazer uma força na carga negativa ao dobro da força anterior. Então, se antes chamava F1, agora a gente vai ter 2F1, alternativa E. Muito obrigado! Obrigado!